Olá, fãs do Filho Digno, tudo bem com vocês? Meu nome é Julia Bart, e hoje a gente vai falar sobre Nossa Bandeira é a Morte, a nova série de comédia da HBO Max. Bom, a série foi criada e roteirizada por David Jenks. Já na produção está Tycho Artich, que também dirige e atua em Nossa Bandeira é a Morte, junto de outros atores que são Royce Derby, Samson Caio, Vico Ortiz e muitos outros. Steve Bonnet, interpretado por Royce Derby, é conhecido como o Pirata Cavaleiro. Ele era um aristocrata que deixou a família e os filhos para seguir o sonho de se tornar pirata. Após comprar seu navio e conseguir uma tripulação, ele embarca em várias aventuras dos Sete Mares e conhece vários ícones da pirataria, como Barba Negra. Bom, Nossa Bandeira é a Morte subverte o gênero de piratas que conhecemos nos cinemas. Muito além dos criminosos, violentos e sinolentos que assombram os Sete Mares, em Nossa Bandeira é a Morte, a sátira é o principal. Dessa forma, essa comédia com piratas excêntricos e totalmente estranhos, tem um humor muito escrachado, mas também sabe fazer drama nos momentos necessários. Sendo uma figura lembrada na história da pirataria, é até estranho que Steve Bonnet não tenha ganhado uma adaptação como protagonista antes. Visto que essa história real se baseia mesmo em um homem de 28 anos que abandonou suas riquezas para se tornar um pirata, algo muito inisutado para o século XVIII. Ele realmente encontrou com várias personalidades da pirataria, como o Barba Negra. Ambos navegaram juntos e fizeram vários assaltos nas terras e também nos mares. Essa é uma história, entanto, que ganha bastante confiança no roteiro de David Jenkins e na direção precisa de Taekwajit. Logo, em primeiro momento, assistir Royce Darby como Steve Bonnet parece até uma piada boba, visto que o personagem é bastante ingênuo e leva tudo muito ao pé da letra. Mas logo a gente se acostuma com essa personalidade e acaba criando uma afeição pelo Steve. É estranho ver como seu estilo de vida não combina nada com a pirateria. Em seu navio chamado Revenge, ele leva um closet inteiro de roupas, vários livros e até mesmo uma lareira. Algo que é totalmente fora do comum para seus tripulantes e também os outros piratas que chegam ali. Outras peculiaridades de Steve como capitão é que ele paga seus funcionários e também conta histórias de dormir para eles. E isso é estranho até mesmo para sua tripulação. Logo, eles não vêm com o capitão e tentam fazer vários mortins para tirar ele ali do comando do navio. Mas Nossa Bandeira é a Morte é especialmente sobre a jornada de Steve e como ele vai evoluindo ao longo da série. Em sua jornada de conhecimento, vemos quem ele foi, quem ele é e quem ele gostaria de ser. Logo, observar esse personagem nesse caminho é bastante interessante e até mesmo surpreendente. E ajuda muito que o Wise Derby seja um ótimo ator de comédia, trazendo bons momentos de humor e também uma dramaticidade na medida certa para o seu personagem. Mas, de fato, é a partir do quarto episódio, quando o público já se acostuma com o jeito paspalhão de Steve e com as piadas comicamente idiotas, que Nossa Bandeira é a Morte cresce em narrativa. Isso porque a tripulação se junta ao famoso e imperdoável Barba Negra, interpretado por ninguém menos que Tycho Atiti. Barba Negra, ou Edward Tett, está à beira de uma crise. Ele deseja se aposentar da pirataria e viver uma vida mais sossegada. Logo, ele vê em Steve essa oportunidade. Ele quer ser um aristocrata e Steve quer ser um pirata. Os dois começam a aprender juntos sobre o mundo um do outro e isso logo cresce para um interesse romântico. Nesse sentido, é a relação entre Steve e Edward que alavanca a série. Visto que a dinâmica entre Derby e o Atiti é espantosa e cria os melhores momentos da produção. É evidente também que o humor que Tycho Atiti apresenta, em Nossa Bandeira é a Morte, traz um charme a mais para a série. Não chega a ser exatamente igual ao humor nonsense de What in the Shadows, outra produção de Tycho Atiti, mas é incrivelmente engraçada e divertida. Bom, além dos personagens principais, é preciso destacar o elenco maravilhoso de Nossa Bandeira é a Morte. Cada personagem consegue se destacar muito bem por suas excentricidades, mas existem alguns que têm maior destaque na produção. É o caso de dois piratas da tripulação de Steve. O Llandê, vivido por Samson Caio e Jim, vivido por Vico Mortins, apresentam um romance que começa a ser explorado ao longo dos episódios. Também sobra o espaço para Lúcius, vivido por Nathan Fogg, que é o escrivão de Steve. E com certeza é um dos melhores episódios da série, que rouba a cena várias vezes. E também é um personagem favorito. Outros atores de comédia têm participações incríveis na série, como Leslie Jones, vivendo Spanish Jack, uma temida pirata com 16 maridos. Já em questões técnicas, Nossa Bandeira é a Morte tem uma figuração impressionante e também uma incrível paleta de cores. Cada cor ali que os personagens utilizam representam sua evolução e também como eles estão se sentindo no momento. Especialmente, Steve. A ambientação foca bastante nas cenas do navio e, quando em terra, em florestas e casas, para não precisar criar gigantescos cenários que representem o século XVIII. Por último, chama bastante a atenção que Nossa Bandeira é a Morte tem uma diversidade de personagens LGBTQIA+, debatendo temas como masculinidade e homofobia. Além disso, outros temas como racismo e machismo também estão debatidos na série. Dessa forma, ter produções que se dão conta da comunidade LGBTQIA+, em diferentes narrativas e apresentam temas importantes para a sociedade faz com que Nossa Bandeira é a Morte tenha uma identificação com o público LGBTQIA+, e também crie um quentinho no coração. Foi assim que eu me senti. Sendo assim, Nossa Bandeira é a Morte surpreende por trazer novas roupagens ao gênero de pirata. Com um elenco diverso e extremamente divertido, a série consegue ser cômica e emocionante. Logo, Nossa Bandeira é a Morte é uma série para relaxar e curtir, mas também ter grandes insights sobre temas importantes da sociedade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou de Nossa Bandeira é a Morte. Eu gostei muito, achei que tem bastante representatividade em um tema totalmente inesperado. É isso, muito obrigada por assistirem e até mais. Beijos. Ai, gente, eu amo o Taekwetit como barba negra. Sério, ele tá muito perfeito.